. 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 Convidado especial, Vitinho e Valgoa Tem altas ondas aqui em Praia de Leste Não estou muito confortável, porque estou mijado Estou mijado Mas tudo bem, a queda vai rolar Esqueci meu Leste O Alan deu um vacilo, liguei pra ele e não respondeu O Alan é um monte de merda E eu que estou cheio de mosquitinhos aqui, acho que é pulga É uma merda, cheio de pulga Foi surfar em Pontal, né Valgoa, não tinha nada É uma merda, mano Ei, apareça Vitinho, faz tempo que você não aparece Ou aqui, ó Ele mijou também Ei, valeu, boa queda para todos Aqui eu fico Ah, meu caralho Coitado, cara, coitado É isso aí, negócio é E ver a galera E ver a galera surfando lá, Vitinho É verdade, me dá uma assistência aqui, né cara Levou uma série na cabeça e agora não quer mais dar-lhe queda E aí, olha lá A merda, a balboa jogou o peripato dele no lixo Ei, 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 de novo Não filmou Vai Foda É linda Vamos ver se vem o madalo Olha o Gianzito Ali vemos o Kelly Slater que vai dar-lhe uma queda Vamos, vamos Boa, garoto Pós-queda Galera O que aconteceu, Vitinho? Pô, veio uma série foda ali Pô, mas o senhor não saiu, cara Pô, bom, aí o que aconteceu? Ah, arrebentei o meu peripato, cara Apenas isso Pô, cara, aí Mas foi uma série, né? Pô, logo na entrada, cara Peguei uma série ali, deu e Vitinho entrou na cabeça ali mesmo Ele veio macio na cabeça e disse, né? Pô, aí eu já entrei Voltou? Pô, daí eu perdi E eu coloquei o peripato esquerdo, assim, pô, já meio encaralhado, assim, entendeu? Pô, daí o direito é meio apertado, entendeu? Pô, daí eu fui, 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 me arrebentei Ah, meu caralho, cara Também entrou, né? Também entrou, né? Pô, daí eu levei um monte na cabeça, tava com medo de perder a prancha, cara A furada, às vezes você fura assim, ela embica e volta, tá ligado? Eu fiquei com medo de perder a prancha ali, cara, véi, ó Olha todas as ondas, cara Filmei umas ondas dos caras, velho Filmei umas duas, assim, né? Não, mas umas ondas assim, a bursa Fim da queda, valeu muito a pena Nada, é sempre um prazer E se eu não me falha a memória, eu peguei todas as três, cara Agora tá gravando, senhor Ah, só... Mano, olharam pra gente como se nós fomos traficantes Olharam pra gente como se nós tivéssemos segundas intenções O Vitia seria muito incômodo Mostra tua tatuagem aí, Matheus Já veio preocupado com a vida Comendo um cigarrinho bem, ele boa Seu olhora que está tão apressada quanto uma raposa Eu... Levanta o meu banho hoje, cara Não vou botar a noite Sem palavras Diga, o que você achou daquelas meninas? Aquelas meninas? Deixamos que não precisa de qualquer coisa Tchau, tchau Tchau, tchau